Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, eu vou trazer uma face news aí pra vocês galera Se não é inscrito no canal já se inscreva, não se esqueça de deixar seu like aí pra ajudar o pai Esse vídeo aí galera, foi muito difícil de se fazer galera, eu demorei muito aí pra poder conseguir pegar algumas coisas Esse vídeo aí eu tive a ajuda do meu amigo Negan Games aí galera, o canal dele vai estar na descrição Ele que me ajudou aí a ver como eu pegava alguns desafios, é ele que pegou as imagens pra mim Então galera, senta o dedo no like e vai lá no canal dele também Galera, chegou um novo modo de sobrevivência Chernobyl, já tinha falado sobre esse novo modo E junto com esse novo modo chegou algumas armas galera, provavelmente o nome das armas serão armas de radiação Alguma algo assim, tá ligado? Ainda não sei como virar para o BR Mas teremos as armas aí galera, pra PKP Pichineg, Beretta RX-160, a DP-12 e a MEG-7 A CZ Scorpion Evo e a Rony Badger, o Machado e a Katana A Hamilton R-11, a X-311-8, a pistolinha M-19-11-A1 e o revolver R-8 Galera, teremos também mano, arma aí com tema de ano novo, que na Pride que tá dizendo que é ano novo Provavelmente deve ser Natal né rapaziada? As armas de China galera, as armas de China terão para a Indel IA-2, Fabarm PSS-10, PP-2000, M40-A5 e a Rino galera Teremos também galera, com a chegada no modo Chernobyl, alguns desafios aí, alguns vão conseguir decifrar e outros não galera Esse desafio que tá mostrando na tela, você tem que matar 5 mil com arma gold no novo modo Esse aí que tá aparecendo, tem que matar o chefão galera, no final do modo Chernobyl tem um chefão Quando chegar no servidor americano, de repente eu faço uma live, então se inscreva no canal Ative o sininho aí galera, que antes de chegar no Brasil eu vou ver se eu faço uma live desse novo modo pra vocês Tem que matar o chefão a não sei quantas vezes E esse aí que tá aparecendo na tela galera, tem que passar sem morrer a pro aí mano, que desafio bacana galera Teremos também rapaziada, o mapa residência aí rapaziada, no modo Blitz Com tema aí de ano novo, de Natal né rapaziada Voltando pro modo Chernobyl, teremos essas insignias aí que vocês estão vendo, que eu não sei o que tem que fazer Teremos também galera, a marquinha aí do mamão pra cima, dos patos Que em breve aí, eu vou estar postando pra vocês, nos comentários aí, que eu perguntei ao Russo como é que faz pra pegar Eu tô esperando a resposta dele galera Teremos também a patente 89 galera, a patente Templaris aí, se eu não estiver enganado o nome aí, será Templaris Teremos também, é... Os desafios para classificatórias PVP galera, esses desafios aí Eu também não sei o que tem que fazer, qual rank tem que ficar, se tem que matar uma certa quantidade de player com uma classe Enfim galera, eu não sei ainda, assim que eu souber, eu trago informações pra vocês Eu tô fazendo esse vídeo e meu amigo Negan Games galera, ele tá lá tentando traduzir do russo para o português ainda mano E tá mexendo pelo CryEngine, então é difícil galera, é muito difícil fazer isso Por isso que eu tô pedindo o like de vocês e que vocês se inscrevam também no canal Negan Games Mas galera, saindo um pouco aí de novidades, vamos pra... agora aí pra mecânica do jogo É, no modo Plant the Bomb agora galera, tem como você dropar a bomba Quando você tá com a bomba aí velho, você aperta a tecla B Você dropa a bomba aí agora, a tecla padrão que virá no jogo é a B Você apertando o B, você vai dropar a bomba É, e também galera, no modo Battle Royale É, lá quando você tá jogando aparece Que você pode quitar, que você vai receber as recompensas E só que quando você quita, você tava contando como desistência no seu status E agora galera, nessa atualização que chegou hoje, dia 9 do 12 no servidor do russo É, não vai contar mais desistência Algumas armas mudaram o som galera E tem muitas outras coisas que de repente eu faço outro vídeo aí galera Trazendo mais informações pra vocês Então é por isso que é importante você deixar seu like aí pra ajudar o pai Se não é inscrito, se inscrever galera Que isso me motiva cada vez mais aí mano Eu perder 2, 3 horas aí pra trazer um conteúdo bacana De novidades pra vocês galera Mais uma vez, obrigado se você assistiu o vídeo até aqui Se não é inscrito, mais uma vez se inscreva Não se esqueça de deixar seu like aí E é nóis galera Beijo do gordo E foi E aí E aí